Senhor, venha morar na capital Espalha os aviãozinhos, espalha o povo É tudo eu, é tudo eu 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 de matérias, eu havia perdido o dom de acreditar, aprisionado em uma jaula feita com réguas populadoras, agendas, relógios e poupaços, sem espaço entre as grades escolares, sem tempo para encontrar o inimigo e me tornar aquilo que eu nunca deixei de ser, mas eis, eis, eis que um anjo serelepe toca o sinal, somente os ouvidos subvencidos escutaram, larguei meus livros de várias disciplinas e meu uniforme da marca, certeza absoluta, corri para o pátio para pôr os pés na terra. Lá fora, eu descobri que o caminho se faz com a criança interior, descobri que um caminho suave torna-se difícil quando eu carrego uma mochila cheia de opiniões formadas. Por isso, eu voltei a acreditar naquela crença que é criança e acrescenta no viver, diferente da crença adulterada do adulto, que coloca concretos em seu culto. Voltei a crer na emancipação recreativa, voltei a crer na lúdica revolução intuitiva. Eu me acredito, eu me acredito.